Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos vendida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos devidos Antecipado pode também, né? Pode, claro Pode também É duplo, é um feliz aniversário duplo Então, gente, a gente quis recepcionar vocês dessa forma A gente quis recepcionar vocês dessa forma Pra que vocês se sentissem muito em casa Como a gente sempre gosta de receber vocês E todo mundo que faz parte da família Santo Inácio Preparamos algumas surpresas, como é tradicional aqui Mas principalmente pra agradecer vocês Pela parceria, por serem parte da família Santo Inácio Não somente pelo fato de terem um motorhome Mas por serem exemplos do espírito De viver a vida sobre rodas Então, a gente organizou isso tudo aqui Pra que vocês se sentissem em casa, duplamente Tanto na casa nova de vocês Quanto aqui no nosso showroom Então, vamos começar Tem muita coisa pra fazer aqui Venham pra cá Venham pra cá Queridos, então Tá aqui a equipe inteira da Santo Inácio Pra mostrar pra vocês O quanto a gente fica Grato por ter vocês na família E, de novo, como eu falei antes Não é somente pela questão De vocês terem um motorhome Mas também pela contribuição Que vocês sempre deram pra gente Seja com sugestões Seja com imagens que vocês mandam da estrada Eu me lembro bem Que quando eu comecei aqui As primeiras imagens mais impactantes Que eu recebi foi de vocês Dormindo do lado de vulcão, né Fazendo esse tipo de coisa Que representa muito esse espírito aventureiro Então, a gente agradece muito Quero ler um cartão, então Pra entregar pra vocês É a primeira surpresa aqui da Casa Nova Fernando e Sônia Vocês são parte importante da família Santo Inácio Obrigado por estarem sempre perto da gente E contribuindo pra que o propósito de amizade Parceria e auxílio mútuo dessa família Siga se fortalecendo Preparamos essa casa nova Com todo carinho Pra que vocês possam fazer novos quintais Tão bonitos Quanto os inúmeros cenários Com os quais vocês nos presentearam Com fotos impressionantes Que essa nova casa esteja sempre pronta Para momentos de emoção e alegria E de muita proximidade e parceria Entre vocês e todos aqueles que amam Sejam ainda mais felizes nessa nova casa Seja dormindo perto do vulcão Orzorno No deserto da Atacama, Ushuaia O Mundo é o Quintal de Casa de vocês Amigos Aventureiros Com todo o carinho da equipe Santo Inácio E sem mais delongas A casa de vocês Convidar vocês pra entrar Vamos lá É, olha ali ó A festa aqui fora a gente explica depois Vamos entrar na casa pra vocês conhecerem Claro, por favor Vocês estão em casa Então vou pedir licença também já Sempre falo isso né Que a gente pede licença juntos Vem cá Marcelo Rápido Caramba Nossa Mas ficou show hein Olha que show Nossa Nossa Esse é o Luiz Caprichou hein Que legal Nossa Ficou ótimo Vai quebrar O galhaço Aqui temos algumas fotinhos Da história de vocês Que legal Lembrei da primeira entrevista Foi mesmo hein Lá fora né Ju Que legal Que show Você sabe que outro dia Eu tava falando que É respeito disso aí né Da gente Quando você chegou aqui né Falei Nossa tem tanta foto Gino Olha que eu peguei o computador Deixei com você Falei Lembro 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 Porque tinha muita foto A gente sempre faz muita foto Sim Isso é especial né Pegando 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 e tudo né Nossa Ficou muito bonito Tem que você falar hein Jéssica Isso aí ó Aqui tá o cartãozinho de presente Pra vocês Então A gente vai guardar com muito carinho Tá bonitão Nossa Olha que lindo Que ficou aí com o prato Pressionante Nossa Ficou lindo Impressionante Vocês são demais Isso aqui tá legal É o pôr do sol Tá ali né Olha só Muito legal A gente vai ver a festa de vocês ali Pode ser Vamos lá então Você veio mostrar o presente primeiro É isso aí né Primeiro o presente Depois a gente Então tá aí ó Uma lembrancinha pra vocês Pela passagem do aniversário Pela passagem do novo motorhome A gente sabe o quanto vocês estavam esperando né A gente se faz assim Às vezes ali fora Falando assim Ah não Ah faz tanto tempo Faz um ano e três A gente já sabia É claro que a gente já sabia Mas Então é por isso que a gente queria que fosse em grande estilo Pra vocês aqui Receber a casa nova E comemorar esse aniversário Pelo lindo Obrigada Muito obrigada Certo Na verdade são três presentes né O motorhome Aniversário Os dois aniversários É muito especial Isso aí Quando a Ana Quando a Ana marcou essa data A gente falou assim Caramba Dia 27 de julho Sincronia né É ela falou assim E ela chegou com a data Sem a gente falar nada né Então eu falei Nossa foi muito providencial Obrigada a todos Isso aí Coisa boa Obrigada Agradece a equipe né Toda que constrói Sim Né Cada um com o seu O seu talento lá embaixo A gente nem conhece Mas a gente fica muito grato E a gente também queria Fazer um agradecimento Assim pelo Sandro Né Que foi Que vendeu o primeiro motorhome nosso Infelizmente não tá aqui Pra comemorar com a gente né Mas foi muito Foi muito especial É ele foi A chegada nossa Na Santinácio Foi com ele Foi ele que nos recebeu né Ele que Então a gente queria Agradecer a Deus né E por ter conhecido ele E que ele Certamente deve estar Num bom lugar Lá ao lado dele Sem dúvida Tá com a gente agora Com certeza E o nosso segundo agradecimento Ao seu Luiz Eu acho que a gente pode fazer Se vocês não se importarem De a gente fazer Um agradecimento Pra ele Por favor Incluindo todos vocês né Porque ele é mais É mais experiente né Obrigado Um exemplo né De paciência Um exemplo de De atividade Física né Que a gente Quer chegar nessa idade também Dessa forma né Porque sobe e desce E não tem não pra nada Né Seu Luiz Quero ver isso Seu Luiz faz Seu Luiz O que ele faz Então assim É uma coisa É uma pessoa De É um exemplo né Pra gente Obrigado Obrigado Seu Luiz Pela paciência também É isso Obrigado Obrigado